Jogo do troca! Três jogadores vão jogar o Marcão, o Elidio e o Daniel. Dani, Elidio e Marcão vão fazer o jogo do troca. Toda vez que eu disser troca, o jogador vai trocar a última frase que ele acabou de falar. Eu queria de alguém lá do miolo, lá de trás, do meio, um objeto. Pode falar um objeto qualquer pra nós? Tubo de ensaio. Tubo de ensaio. A cena começa com alguém usando um tubo de ensaio, jogo do troca, valendo. Muito interessante! A solução era verde e ficou azul! Doutor Fritz! Sim, sim, sim! O senhor descobriu a maior invenção de todos os tempos! Eu sei! Homeopatia! Troca! O xarope! Troca! O H2O! Os refrigerantes vão valer, doutor! Todos vão valer, todos eles! Hahahaha! 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 Ai, que engraçado! Hahahaha! Refrigerante novo? Troca! Troca! Rótulo novo? Troca! Ah, não é refrigerante isso, né? Hahahaha! Hahahaha! Senhor, essa é a nova H2O! Hahahaha! Ela é maravilhosa, pouco gasificada e tem um gosto muito suave! Troca! E ela tem um gosto ácido! Troca! É gosto de H2O! Tch! 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 Trch! Troca! Tch! 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 O senhor filho da ligadeira! Tch! E temos na versão maçã também. Troca. Troca. É o que eu queria! Venha, o monstro do H2O! Venha cá, monstro! Venha cá! Você está sob meu comando! Agora, ataque alguém da platéia! Vamos! Já! Troca! Já! 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 Troca! 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 Troca!